Newton mostra pra gente o esgoto a céu aberto na rua onde mora no bairro Jardim Vitória, aqui na capital. Vamos conferir. Oi, Divaldo. Boa tarde. Aqui é o Newton. Tô na bronca, Divaldo. Com essa água aqui, esse esgoto aqui, ó, aqui no Jardim Vitória, na rua 30, estourou um cano da cabra com o esgoto da rua e tá podre esse trem aqui, Divaldo. Ninguém aguenta ficar aqui, tem comércio aqui, ó. Tem comércio aqui, ninguém vende nada, porque não tem como os clientes sentar e a água podre que passa aqui, ó. Aí a água, os cuiabás, vem, ó, cava o buraco, ó, no rumo, ó. É lá em cima, lá, ó, tá quebrado lá em cima. Vou mostrar aqui pra você, aqui em cima, aqui, ó. Tá quebrado aqui, tá difícil. Aqui mora idoso, mora gente deficiente. Não tem como, não aguenta de caatinga, fede demais. Então, Divaldo, eu peço só vocês pra dar uma força pra nós aí, ó. Tá aqui estourado aqui o buraco, aqui, ó, e ó, como é que fica, ó, vazando o esgoto. É, tá feia a coisa, minha mãe. Mas a nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Cuiabá, que esclareceu que o bairro ainda não possui rede de esgoto edificada. Dessa forma, é possível que algum morador tenha feito uma ligação irregular de seu esgoto no sistema de denagem pluvial. A Secretaria de Obras Públicas ressaltou que promoverá uma ação de limpeza do sistema pluvial na região. Tem uma região que foi feita ali, pode ter sido mal feita, mas tem uma região que tem, pelo menos, as manilhas do esgoto aí no Jardim Vitória. Vamos pro intervalo comercial? A gente volta já, já. A gente volta já. A gente volta já. Música Legenda por Sônia Ruberti